E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, na loja do meu amigo Carlinhos, aí, Genópolis Importes. E, mano, eu tava conversando com o Carlinhos, porque a gente tá numa euforia, né, galera? Já tem um tempo, pensando em trocar de carro. E, mano, essa loja dele aqui é coisa de louco, porque, ó, tipo assim, ó, você vê aqui um RS3, aqui você tem um RS4, aqui, ó, você tem uma Porsche 911, tá ligado? Mano, aqui tem muito carro, ó, tem aqui, ó, a nova BMW, essa aqui, ó, zero quilômetro. Tem uma Porsche aqui também, ó, lembra da Porsche Boxer, rapaziada? Quase que foi o nosso carro novo. Essa aí, ó, Porsche Boxer, tá ligado? Tem até uma Dodge Ram aqui, mano. Nossa, essa Dodge Ram, mano, olha isso, rapaziada. Nossa, mostra de frente aqui, ó, pra galera ver o tamanho dessa frente, tio. Galera, fala aí, pensou? Ó, coloca um cigarro de palha na boca aqui, ó, vai na fazenda, botinona, dá aquela selfie pro Insta, né? E agora, galera, o Carlinhos, ele tá vindo ali na frente ali, tá ligado? E eu vou conversar com ele, porque ele falou que ia deixar eu testar um carro aqui, que ia ser um carro que talvez eu ia querer trocar no R8. Um carro que se eu andasse, eu ia me apaixonar. É um carro que eu acho que eu já até andei, né, porque é o carro que era do Caio, mas ele vai explicar certinho os detalhes de como que vai ser esse rolê aí. E vamos ali falar com ele, vamos lá. Olha aí, rapaziada, o TT RS, mano. Nossa, esse carro é forte, hein, mano? Esse carro é forte. Tô aqui, ó, na procura do Carlinho. Cadê o Carlinho, mano? Cadê o Carlinho? O Carlinho sumiu aqui, eu vou pegar o carro e vou embora pra mim, mano, já que ele não tá aqui, né? Essa aqui também, mano. RS4, meu amigo. Olha isso aqui, mano. Essa aqui, não. RS6, mano. O que eu tô falando, tio? Você é louco esse carro aqui, anda, hein, galera? Vocês não têm noção, mano. Isso aqui eu acho que é mais de 600 cavalos esse carro. Enfim, vocês estão vendo que as naves aqui, mano, tá bem perigosa, né? Tá umas naves fortes. Agora eu quero ver como que nós vai fazer pra andar, porque tá um trânsito ali, né? E, ó, já vou avisando aí que o meu site, que tá aqui na descrição desse vídeo, tem as roupas do canal. Tem roupa masculina, tem roupa feminina, tem blusa, tem camiseta. Eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá, garante o seu moletom 021, sua camiseta, que tá muito top. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Rapaziada, o negócio é o seguinte. O Carlinho chegou aqui e ele veio com uma novidade, mano. Um carro que eu nunca andei, tá ligado? Eu já andei no TTRS aqui, tá ligado? É um carrão. Mas, ô Carlinho, eu nunca andei numa Porsche manual, velho. Que barulho é esse, mano? Que preciosidade. É uma S. Qual que é essa aí? É a Boxster? Uma Boxster S 2006. É a raridade mesmo. Olha o estado em conservação disso aqui. Mano, o bagulho é bruto. Dá uma ligada aí na acelera. Vou ligar, vou ligar. Deixa eu ver ele aqui, mano. Galera do céu. Olha aí. Caraca, Carlinho do céu. Fala, meu. Na verdade, tá acelerando igual a S1, velho. A bicha é barulhenta, hein, velho. Animal. Vou comprar esse carro aqui pra mim andar. Vambora, eu falei pra você. Qual que é a novidade? Qual que é essa? Essa aqui é a Boxster 2006? Essa, 2006. Isso aqui, assim, sombuze. É a mais completinha que tem na categoria. Fala pra você, eu nunca andei numa dessa, hein, velho. E detalhe. Ó, fala pra você que eu já andei na Boxster, eu acho que uma vez e fui na... É, aqui não é nem a mais forte, viu? Não, não. Não andamos na canela 250 cavalos que é mais toque. Pelo, agora assim, olha que bibelô. Fala a verdade. Dá uma olhada nesse tipo de... Bibelô? Bibelôzinho, velho. Olha que pérola. Nossa, tamanho do pneu, velho. Um bola de pneu, protetor de borda, escape nox. Vamos ver aqui dentro aqui. Animal. Animal. Vamos ver, vamos ver. Nossa, gente. Olha que eu vi esse carrinho, eu falei, ah, não, vou botar pra dentro. Nossa, olha aí, rapaziada. Isso é raiz, hein. Cara, quando dá uma ligadinha, a chave é do outro lado, né? Olha aí pra mim. Joga o chevette fora e vai fazer drift de Porsche. Pô, isso aqui tem embreagem, né, velho? Embreagem, trem pedal. Não acha mais. Como que liga esse trem? Tem que pisar na embreagem, ponto morto. Peraí, deixa eu colocar o banco pra frente. É, tá com um banco de tamanho de homem aí. Aí, o pé tem que colocar mais pra frente aqui, por quê, né? Na medida que você enfia o pé, aí... É, aqui o carro é... É manual, é manual. É manual, não vai ter jeito. Eu tenho que esticar o pé até lá no final, né? Aqui, ó. Aí, ó. Não, tem Porsche, é sempre esquerda. Caraca! Fala a verdade, velho. Nossa, bicho, pra ele... Galera, isso vai ser interessante. Você vai... Ó, eu não vou mexer com o R8, que é... É amarão aqui. E um troquinho, que aqui é barato. Mano, você deixa eu dar uma volta? Mano, lógico, vamos. Então, vamos aí, mano. Ó, rapaziada. Olha o som dele, mano. Olha aqui, ó. São da Bose. São da Bose. Pode ser uma 2006, mas Porsche é Porsche, né, mano? Memória de banco. Tem memória de... Olha lá. 26, né? É. Que isso? Caraca! Primeira vez num carro esportivo manual. Eu não faço ideia nem de como que é, tá ligado? Então, vamos bem na moralzinha. Vamos pegar a câmera ali. Vamos começar isso aqui. Vamos ver. Quem sabe nós não pegamos isso aqui pra nós... Custo benefício. Pra nós acelerar, né? Custo benefício, eu vou falar. Você que gosta do Pizendo, olha aí. O nome do custo benefício é D6? D6, D6. Bom, super grande, velho. Vou colocar a câmera aqui. Bora sair. Arlinhos. Isso é a hora? Vamos ver. Sabe que ela é arisca? É a bichinha arisca, né? É a arisca, eu tô falando, sim. É a moralzinha, rapaziada. É? Agora ninguém vai pra camada. Ah, é que dá um medo aqui da noção de espaço. Tem um notor ali no portão. Carlinhos, só no zap ali. Só no zap, zap. Primeira marcha. Tá pega! Grita ou não? Isso aqui dá quantos cavalos, Carlinhos? Não, ela vai na outra que dá pra levantar. É. Ela deve estar com... R$270,00. R$350,00 a carlinhos. A essa é mais forte, né? É forte, hein, velho. É forte. Sentir aqui a pressão dela. E o câmbio dela é gostosinho, né? É câmbio manual, macio. Você troca de mercado. Carlinhos, isso aqui tá valendo quanto? Isso aqui dá pra fazer por C260, cruzeiro. R$260,00. O mais barato no mercado é R$279,00. R$260,00 tá bruto, hein, velho. Entendeu? Aliada, eu confesso pra vocês, mano. Carrinha aqui. Olha, vai pela linha, velho. Invocado, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu senti aqui. Pula a lombada. A arma. É mocinha. É igual andar com o meu Uno, isso aqui, velho. É, é. Vamos ver a primeira dela. Primeirinha. A embreagem é de cerâmica. A embreagem é de cerâmica. Tá pega, velho. Hã? Caralho de corrida, velho. Bicho é bruto, hein? Você é louco, Carlinhos. Caralho. Ó, reduzida. Tá pega, velho. Bruta demais, hein? Dá quantos cavalos aqui, mais ou menos? Uns 300 e pouco? Eu acho que uns 330 tá fácil, velho. Uns 330? É, cuidado. É quase que você ralou, né? Não rala, Carlinhos. Dá uma ferragem ali. Não faz... Olha aí, ó. Olha o que grita aqui. Cara, ela grita muito. Tem um barulho forte, né? É. Não achei que ela berrava desse jeito, não, velho. Eu disse que esse escape é o direto do direto. Olha pra carlinhos. Tá inox, né? Aqui, ó. Como é que tá ligado, tá bom? Nice. É. Vai go up e tem que avaliar. Caraca. Oi, ela é firme, hein? É um kartzinho, né, velho? Ela é firme, né? É. Aí, rapaziada. Aqui é tranquilo. Na última lombada. Lá passa de lá. Você é louco. O carrinho aqui é monstro. Você gostou do manual? Não faz tempo. Só o Uno, manual. Uno e Chevette. Aqui vai, tipo, lá que ela é mais rica. Vamos. Opa. Dá um salve aí, Mark. Salve. Miriladinho. É. Essa pisada... Olha lá, olha lá. Tanto faz, tá? Essa pisada de embreagem eu vou falar pra você, hein? Hã? Barbeirou, hein? Ah, pra não pegar e dar aquela... Esbugalhada no motor, né? Fala na verdade. Nossa, dá uma sensação boa mandar marcha nele, né? Fala que isso aqui tá gritando, Mark. É Rio aí. Ah, tô achando que tá mesmo. Ainda mais que fica com... Tá berrando o Mark. Não, é conversível, né? Você escuta tudo, pode ir. É, escuta mesmo. Abriu já? Tá, pega. Vamos levar isso aqui, então vai acabar com o motor. Vai acabar com o motor, vai acabar com o motor. Vai acabar com o motor. Vamos subir aqui, ó. Tá pior. Tá lombado. E no passageiro é esquisito, né? Fala aí. Dá mais me tarado assim com você. Pega, rapaziada. Forte zona que monstro, hein? Caraca, a mandada de marcha dela é gostosa, hein, mano? É um carro mecânico. É uma mandadinha de marcha chave, mano. Você fazia drift, era o certo. É. Quer ele fazer um teste do drift ou não? Não, não, não. Hoje não? Meuzinho, vou ouvir. Pô, mas ela tá barulhenta, hein? Olha. Tá, não tá? Barulhenta, hein, Carninho? Você é louco. É louco, velho. Galera, chave esse carro aqui, mano. Sério, mano. Vamos pegar aquela maró aqui lá. Sério, velho. Primeira. Olha, chega. Dá uma engasgada, velho. Também na embreagem. Bora. Bebelou. Bebelou, ó. Você é louco, cachorro. Aí, agora não deu aquela embreada, né? É, vai até essa balda em primeira. É que esquece, né? Os caras de câmeras automáticas esquecem que tem câmeras. Bagulho é bruto, hein? Bruto. Tá aprovado essa aqui, hein, Carninho? Caraca, olha o somzinho aqui. Vamos pegar aquela maró aqui, ó. Que mãe atorna. A maró que é xílio. Sport Crono, tá filmando, né? Tá. Aqui os amortecedores ficam enrijecidos, é elétrico. E ela fica um pouquinho mais agressiva de giro. Não arcançando nada. Aerofólio. Controle de tração ela tem também? Tem também, ó. Aqui, né? Pra você fazer os drifteiros. Ih, morri? Morreu, porque você não fez nem embreagem. Olha lá, o pezinho não tá arcançando. Morri aqui o negócio, bagulho. Vai parte, né? Cê, louco. O trânsitozinho ali na frente. Fazer o seguinte agora, né, mano? Vamos voltar ali na loja ali. Vamos ver o que que nós desenrola. O que eu, mano, curti aqui esse carro, né? Agora o TTRS, ele tá com quantos cavalos, Carlinho? O TRS, ele tá igual ao RS3. Tá com 600 de roda. 600 de roda? É roda. Nossa, tá forte, hein? Calma aí, calma aí. Ah, mulher. Calma aí, mulher. Perigoso. Tá bom, cara. Porschezona. O que que cês achou, rapaziada? Deixei nos comentários aí. Comenta aí embaixo aí o que cês achou dessa Porsche. Ó, brinquedão, velho. Brinquedão, hein, velho. Eu curti, brinquedão mesmo. Entendeu? E a capota dela fecha daqui de dentro também. É, achou que não ia chegar na lojinha, eu vou fechar. Fecha daqui de dentro também. Ah. Fica mais no ar livre aqui. Aí sim. É aqui, né, capota. Vai passar covid. É aqui. É aqui. Aqui. Não me dá pra fechar aqui? Vai, mas depois pra entrar na lojinha é pior, mas pode ir. Vamos ver. Aí, rapaziada, ó. Não é que o negócio fecha nela? Acabou, acabou o ciclo. Ela não sobe o vidro junto? Não, essa já não. Ah, não. Aqui cê só trava aqui pra não dar o bió. Tem aquela trave. Aí já não mexe mais. Chave, hein, mano. Gostou? Louco, hein. Louco. Rapaziada do céu, mano. Carrinho aqui. Grita, hein, ô Carlinho. Deu medo aí andar com o passageiro? Oi, meu amigo. Homem é braço. Homem é braço. Rapaziada, mano. Essa porta-deira aqui. Monstra. E... Vou dar uma espiadinha aqui nos carros aqui com o Carlinho, né, mano. Porque agora, galera, eu vou sair daqui, mano. E vou lá buscar o meu Audi R8. Vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Então, se liga aí. Queria agradecer aí, ó. O Carlinho aí que deu essa força aí. Valeu, Carlinho. Tamo junto, hein, mano. É de casa. E bom, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer em geral que tá acompanhando. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima manhã. Nóis. Valeu. Fui. Fui.